Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula no canal da Cefa Aqui que fala o Gabi E eu vim trazer uma versão acústica bem simplificada A música ponto e vírgula A música original tá um tom abaixo Mas aqui no caso a gente vai fazer um tom acima Que é a afinação padrão Então se você quiser tocar junto com a música Vai ter que afinar o violão um tom abaixo Ou vai ter que transpor todos os acordes pra um tom abaixo também Mas assim, uma versão mais fácil só pra tocar com os amigos Então, vamos começar Todos os acordes que vão ser usados aqui nem um Tempestana Tentei simplificar o mais possível Vou falar o nome dos acordes usados e vou mostrar o desenho de cada um deles Mas não se assustem com os nomes Porque eles são bem fáceis de fazer Os acordes utilizados vão ser o Dó com sétima maior Que seria o Dó sem o dedo indicador O Ré menor, padrão O Mi menor O Fá Vai ser um Fá com sétima maior com baixo em Dó Mas na verdade é só um Fá sem pestana Então no caso vai ser basicamente a forma do Fá Só que sem fazer a pestana Então você vai tocar a partir da segunda corda Aqui da corda lá Você vai tocar E a Mi Você vai tocar ela solta Então basicamente é um Fá mais fácil Vamos dizer assim O Sol O Lá menor E o Lá menor com sétima menor Que seria o Lá sem o dedo anelar aqui Vamos começar com os versos Basicamente os dois versos que tem na música são iguais Mas dentro de cada verso tem duas variações Então vamos para a primeira parte Que basicamente vai ser com o Dó Eu vou chamar de Dó Todos os acordes eu vou falar pelo nome da primeira nota só para fins didáticos Quanto ao ritmo Eu vou dar essas sugestões Mas vocês podem tocar da forma como for melhor para vocês O primeiro verso começa com o Dó E com o Lá menor Minha sugestão seria só soltar no começo E assim por diante Aí a primeira variação do verso vai ser A primeira e única variação do verso vai ser Estive só na escuridão Que fica em Fá, Ré menor e Lá menor Então ficaria assim Estive só na escuridão E repete até o refrão O refrão é o seguinte O refrão vai ter uma variação basicamente de acordes para cada frase Eu vou falar aqui todas as variações E daí vou tocar elas para vocês entenderem A primeira variação vai ser Fá, Lá menor na primeira frase Aí na segunda vai ser Fá, Sol, Lá menor A terceira vai ser Fá, Sol, Mi menor, Lá menor E Lá menor com sétima menor E a última variação vai ser Fá maior e Sol maior Eu provavelmente vou estar falando algumas horas só Sol ou Sol maior Mas quando eu disser Sol ou Sol maior é isso aqui Quando eu disser Fá ou Fá maior é isso aqui É o Fá Então ficaria assim a variação O fim Quase veio me buscar Beleza? Aí a segunda frase fica Quando estava embriagado Pelo passado Aí a terceira frase fica Passei o amor Caminhos esquecidos Aí a última frase Aí vai ter uma passagemzinha do refrão para o segundo verso Que seriam os acordes de Dó maior e Lá menor Então como eu faço Dó maior com sétima aqui Eu tiro o dedo do indicador, né? Então ficaria... Aí o segundo verso basicamente repete A mesma sequência do primeiro verso Perguntei como a vida pode ser tão frágil O que fizemos nunca vai poder ser apagado Estive só na escuridão Mas tive medo de não poder mais te ver Foi o que me teve visão Todas as vezes que eu quis deixar de existir O fim Quase veio me buscar Quando estava embriagado Pelo passado Passei o amor Caminhos esquecidos Vou te deixar perdido Então a parte C A gente tem os acordes de Dó maior com sétima maior E Lá menor com sétima menor Então ficaria assim E repete isso até o final da parte C Então basicamente é essa sequência lupada Que seria tipo E assim por diante Aí a gente tem uma passagemzinha Entre a parte C e o último refrão Que seria um Fá Sendo tocado Então tipo São vozes gritando Para eu não me soltar Aí o Fá, né? E repete o refrão novamente E tem o finalzinho O finalzinho basicamente eu acabo em Lá menor Na original tem um riff Mas eu acho que não precisa de um riff no violão Então é Pode te deixar perdido como eu Basicamente é isso Não tem muito segredo É super fácil É só acompanhar Eu vou colocar a sequência dos acordes Ali na descrição também E qualquer dúvida Quanto ao ritmo Eu fiz um ritmo qualquer aqui Mas acho que deu para ter uma noção De como ficaria cada parte, né? Qualquer dúvida me chamem nos comentários Ali no Instagram Qualquer lugar que eu vou responder Beleza? Obrigado por ter uma noção Obrigado por ter uma noção Obrigado por ter uma noção